Primeiro, boa tarde a todos. Eu aqui só estou para agradecer, dizer que é muita gratidão a essa entidade tão bem conceituada que é a Polícia Militar, porque é a quarta corrida, né? E assim, é de grande valia essa contribuição, porque o Hospital do Câncer hoje nós temos mais de 900 pacientes e ele só vive de doações. Então, eu também queria até convidar também os participantes, os corredores, né? Para poder vir participar com a gente, porque além de estar competindo, além de estar participando de uma corrida muito bacana, muito bem organizada, e a causa também é muito nobre. Desde 2019, é a quarta. E a gente espera que essa parceria ainda perdure por muitos e muitos anos.